E hoje eu vou te mostrar um barco que vai provar que embarcação não é coisa só para rico, que cabe no seu bolso e é o preço daquele segundo carro que você ia comprar e não vai mais, porque você vai comprar um barco para viver nesse nosso Mundo Mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Vou te mostrar a 16 pés da Mestra. Vem cá, dá uma olhada nessa embarcação. A embarcação foi desenvolvida mais para pesca, mas como ela tem uma combinação, serve para o seu lazer tranquilamente. Vem cá, o console central, veja aqui, você navega em pé com os banquinhos que você vai adaptando conforme a sua necessidade. Olha aqui, ele gira, quer pescar com as pernas para fora ou quer ficar com as pernas para fora? Tem, num barco de 16 pés. Olha essa aqui. Aqui na popa, motor de popa, mas olha aqui, essa parte aqui, essa plataforma que vem até aqui com escadinha. Ideal para dar aquele passeio com a família, para começar a navegar se você não tem muita segurança. Esse espaço todo aqui, gente, olha que legal. Você pode botar uma mesinha ali ou até mesmo um banco. Fica a seu critério na proa do barco. É uma proa alta, né? Então aqui você tem um lugar para guardar, um paiol para guardar e toda a sua tralha, o peixe, o que você quiser. Aí você tem aquela poltrona de mestre. Pensa, senta aqui para aquela vista do pôr do sol ou para você pescar. A escolha é sua. Mas agora a gente vai aonde não vai doer no seu bolso. Sabe quanto é que custa esse barco com motor? R$ 58 mil. É isso mesmo que você ouviu, R$ 58 mil. Só o casco é R$ 30 mil. Aí o motor você escolhe a sua opção. Mas como ele está montadinho aqui com o motor, R$ 58 mil. E aí, vai trocar de carro ou vai comprar um barco? A escolha é sua. Então você viu agora mais uma possibilidade de estar no nosso Mundo Omar. É a 16 Pés da Mestra. O programa Mundo Omar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.